A nova central vai abastecer as nove unidades básicas de saúde e a UPA de Coronel Vivida com medicamentos e insumos. Como nós não tínhamos esse CAF, nós acabamos encontrando muito desperdício de produtos, muito desperdício de insumos, medicamentos vencidos, locais que não eram próprios para esse armazenamento. Então surgiu essa ideia. Agora com o CAF inaugurado, nós vamos ter toda essa organização, como falei, desde o recebimento da mercadoria no município até a distribuição entre as unidades, a conferência correta, a armazenagem correta. Nós pretendemos com isso otimizar todo o nosso custo operacional da saúde, evitando esse oneramento de maneira errada para os cofres públicos e que tudo sempre chegue de forma mais rápida a todas as nossas unidades, a toda a nossa população e de maneira eficaz e correta. Para a construção da central de abastecimento farmacêutico e insumos, mais de 329 mil reais foram investidos na obra. Era uma estrutura antiga que foi toda repaginada, reformada, remodelada e hoje está sendo muito útil para o município. Essa é mais uma obra na saúde que visa melhoria no atendimento à comunidade de Coronel Vivida. Estamos inaugurando mais uma obra pública, uma obra pública que estará à disposição do sistema público da nossa saúde municipal, aqui nesse espaço, inclusive, totalmente revitalizado, que nós já tivemos no ano 2022, mais duas inaugurações. Uma farmácia aqui na região da Baixada e todo o seu entorno, para distribuição de medicamentos às pessoas aqui dessa região e também a nova sede do SAMU. Agora, nesse momento, estamos inaugurando o nosso centro de abastecimento farmacêutico e insumos. É um local apropriado onde serão acondicionados todos os medicamentos da nossa saúde pública municipal, também materiais odontológicos, materiais de natureza médica, justamente para que esses materiais tenham um melhor controle e distribuição. Esse espaço será muito significativo, porque vai oportunizar ao poder público uma economicidade e a melhor distribuição de todos esses medicamentos e insumos a todas as nossas unidades de saúde aqui de Coronel Vivida.